Música Eva Duarte nasceu em 1919 na Argentina, filha bastarda de donos de terras. Na adolescência vai para Buenos Aires atuar no teatro, filiando seu sindicato em 1938. Aos 24 anos conhece Juan Domingo Perón. Em outubro de 1945, ele é destituído de seu cargo de secretário pelo golpe civil militar e preso. Eva, com os sindicatos, reúne os trabalhadores para exigir a liberdade de Perón, conseguindo soltá-lo. Em 22 de outubro, se casam. Evita, como era chamada, foi ativa na campanha presidencial de Perón em 1946, o que foi uma novidade, pois as mulheres argentinas careciam de direitos políticos. Com Perón presidente, ela inicia a campanha aberta pelo voto feminino, através de comícios e discursos no rádio, e funda o Partido Peronista Feminino. Estabelece fortes e estreitas relações com os trabalhadores e sindicatos, e junto com Perón mantém postura antiimperialista e ativa defesa da ampliação dos direitos. Em 1951, o movimento sindical pede que Evita seja vice de Perón. Ela aceita, mas nove dias depois tem de renunciar devido a um câncer. Estas foram as primeiras eleições nas quais mulheres puderam votar e serem votadas. Evita votou no hospital. Meses depois, em 1952, morre aos 33 anos. Seu corpo é embalsamado e mantido em exposição na Central-Geral dos Trabalhadores. Em 1955, estoura a ditadura e seu corpo é sequestrado e escondido na Itália, voltando para a Argentina em 1974. Até hoje, o túmulo de Evita é local de visita da população argentina e estrangeira. A violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça. A violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça.